Vou falar um pouco da minha história pra vocês, de como eu comecei nas artes marciais e até hoje aqui no UFC. Bom, eu comecei no Jiu-Jitsu com 13 anos de idade. A minha prima, hoje ela é casada com o Hércules, né? Na época eles eram namorados e ela falou assim, Carol, acho que você leva jeito pra luta. O Hércules é lutador de MMA e tal, então acho que você vai gostar. Então com 13 anos eu fui pra academia, junto com minha prima e com hoje o atual marido dela. E eu fui fazer uma aula de boxe. Quando eu cheguei pra fazer aula de boxe, estava rolando Jiu-Jitsu. E aí, na época o treinador de lá falou assim, Carol, vou te prestar um kimono pra você treinar. E aí eu comecei a treinar, nem fiz aula de boxe, comecei no Jiu-Jitsu com 13 anos. Com 17 anos, eu fiz minha estreia no MMA profissional. Eu só sabia Jiu-Jitsu, eu fui campeã mundial de Jiu-Jitsu, campeã brasileira, estadual. Não sabia muito de trocação, mas eu queria lutar. Então eu fui assim mesmo, com 17 anos. Fiz a minha primeira luta em março, com 17 anos. Venci. E em setembro eu fiz minha segunda luta de MMA, também com 17 anos, né? E venci. E fui fazendo, fui lutando, fiz cinco lutas, cinco a zero. Eu mudei de academia, né? Depois desses cinco a zero, eu busquei outra academia, onde era realmente uma academia de MMA. Fui pra essa academia, e nela eu lutei, fiz três lutas. Minto, fiz, tinha feito cinco lutas. Ih, errei tudo no estudo da vida. Caraca, mano. Errei tudo. Nossa. Com 17 anos eu fiz minha estreia no MMA profissional, em março. Em março de 2012. Venci. E em setembro eu fiz minha segunda luta de MMA, também com 17 anos. Venci. E eu mudei de outra academia. Passei pra outra academia. Que era em outra cidade, assim, da minha casa. Eu tinha que pegar um ônibus, dois ônibus, pra poder ir pra academia. E lá, porque lá era uma academia de MMA profissional mesmo, assim, focada pro MMA. Fui pra essa academia, fiz mais três lutas. Na minha quinta luta eu enfrentei a Mariana Moraes, que hoje nós somos amigas de treino e tal. Quando eu acabei de lutar com ela, eu recebi uma proposta da equipe, né? Na época do PRVT. Pra eu poder fazer parte da equipe, porque na academia que eu tava, eu ficava muito tempo sem lutar. Eu tinha ficado já dois anos sem lutar, porque não tinha muitas meninas. E não tinha muito evento na minha cidade. E então, recebi a proposta da PRVT. Não aceitei de primeiro, porque eu tava com outro empresário. E demorou um pouquinho. Mas, enfim, passou uns meses. Eu fui pro PRVT. Fiquei uma semana lá. Isso foi em 2017, se eu não me engano. Meu primeiro contato, assim, com a equipe, porque eu entrei pra equipe em março de 2017. Fiquei uma semana lá pra conhecer, acabei gostando e mudei pro Rio de Janeiro. Fiquei treinando lá. Fiz oito lutas. Fiz três lutas depois pela equipe. Na minha oitava luta, eu lutei contra o Larissa Pacheco. Depois fui lutando, lutando e hoje tô no UFC. Depois de uns anos. Depois de dois anos na equipe, eu entrei pro UFC. Hoje eu tenho cinco lutas no UFC. Quatro vitórias e uma derrota. Mas, bem antes disso, eu já trabalhei de garçonete também. Antes de ir pro Rio, trabalhei de garçonete. Trabalhei junto com o meu antigo treinador de personal, junto com ele. Dava aula em outras academias de boxe. E foi bem difícil chegar onde eu tô, mas, graças a Deus, eu consegui. E tô bem feliz. E é isso. De história.